A gente sempre se engana Quando a gente finge que se ama A gente sempre carece Se o amor não é o que parece Mas quando eu te vejo Fico em paz comigo mesmo Foram tantas coisas boas Com você, eu não fiz nada mesmo Bye, bye Até mais Vá com Deus Fique em paz longe de mim Bye, bye Coração Segue o sol e a lua E a canção A gente sempre se estressa Se o amor já não tá bom a peça Às vezes eu erro a mira Nosso sonho vira mentira Mas quando eu te vejo Não há nada que me surpreenda Com você Eu não fiz nada errado E nem nada que eu me arrependa Bye, bye Até mais Vá com Deus Fique em paz longe de mim Bye, bye Coração Segue o sol e a lua E a canção Bye, bye Coração Segue o sol e a lua E a canção Bye, bye Coração Segue o sol e a lua E a canção Bye, bye Coração Segue o sol e a lua E a canção Bye, bye Vai, bye Até mais Bye, bye Até mais Vá com Deus Fique em paz Longe de mim Longe de mim Longe de mim Longe de mim Legenda Adriana Zanotto